Um jovem de 19 anos, ele foi preso por tráfico de drogas no bairro Pires de Albuquerque, em Mantena. É outra praga que tem na nossa região, né? Com ele, a polícia encontrou craque, maconha e dinheiro. O sargento G.C. Júnior, ele estava na socorrência. Vai contar detalhes pra gente. Põe ele pra falar aí, Jarão. A viatura de radiopatrulhamento na cidade de Mantena, durante o serviço, deparou com um indivíduo de 19 anos, conhecido no meio policial, por tráfico de drogas no bairro Pires de Albuquerque. Esse indivíduo, óbvio, está a viatura e evadiu, sendo perseguido. E com apoio da viatura Tático Móvel, esse indivíduo foi abordado em uma bolsa que ele estava carregando. Foi localizado em 58 pequenas pedras de craque, pronto pra comercialização. Três grandes pedras de craque, uma porção de maconha, uma bucha de maconha, 50 reais em dinheiro. Esse indivíduo é conhecido no bairro Pires de Albuquerque, tanto pelo tráfico de drogas, como os demais crimes. Ele ameaçou moradores, esfaqueou um indivíduo de desafeto e, recentemente, a sua companheira foi presa por tráfico de drogas, seu cunhado por tráfico de drogas. As denúncias que chegaram à Polícia Militar, que esse indivíduo estava tentando assumir o tráfico de drogas no bairro Pires de Albuquerque. Nessa data, com ação exitosa, ele foi preso em material apreendido, encaminhado à Delegacia Regional da Polícia Civil e Governador Valadares. É um jovem de 19 anos, que a gente vez ou outra aqui fala de oportunidade de emprego, qualificação. Estou sempre falando aqui, né? Tudo bom, está contratando, dou dica boa aqui. É um jovem de 19 anos, se envolve com isso, vai responder por um artigo pesado agora, né? Que é o tráfico de drogas, avacalha com a ficha, perde esperança do futuro, tem recomeço. Não acabou a vida, não. Mas com 19 anos, já entrar numa enrascada dessa? Ah, triste.